João Gimenez, vai lá. Olha, passei um rapaz de 34 anos, menor dizendo, ele foi encontrado morto dentro de um barracão na rodovia da Uva, aqui no município vizinho, em Colombo, viu? O corpo do homem apresentava sinais de golpes de arma branca, que foi encaminhado ao IML. Em 2011, esse homem, identificado como Alodir Guilherme Ferreira Ribeiro, foi preso acusado de um duplo homicídio também em Colombo. Na época, ele teria matado um homem e uma mulher, porque eles teriam praticado um furto na casa dele dias antes. Ainda a polícia não sabe responder se esse crime tem a ver com vingança, passei.